Bora ver essa demo? Eu acho que vai ser rapidinho isso aqui, hein? Vou falar pra vocês. Um, dois, três e... Que isso, Robertinho? Alô? O macaqueinho? Alô? Eita, um senhor, uma senhora. É aquele bicho, aquele personagem do... Dragon Ball? Nossa, já deu pra ver que dá pra se borrar. Uma caneca. Um careca. Eita, tá faltando uma foto aqui, hein? Acho que essa criança não era muito amigável. A musiquinha. Uma porta com... Inventário. Ó cá. Inventário. Tá botando... Tá amarrado. Já vai! Já vai! Calma aí, ó! Já vai! Quem é? Ei, como você está? Você está fazendo melhor? Há um tempo desde... Você sabe... Sim... Eu... Estou tentando lhe dar espaço. Mas, claro, se você me precisar... Pessoa de mim me chama, ok? Eu não vou te encontrar. Então... Por favor... Eu sou um estrangeiro. Alô? Olha, vai dar pra fazer chamado no jogo. Que legal! Help! Ligar pra polícia? Alô? Polícia federal? Não vou dar. Policial disfarçado, bonita. Encosta na parede. Eita! Eita! Eita, preula. Tá meio escuro aqui, hein? Eu tenho um negócio aqui, ó. Las opciones. Vídeo. Vou botar no médio. O Lex já se foi? O Lex já se foi? O Lex já se foi? E eu escutei, hein? Tubarão comer a pessoa. Meu Deus, a criança é perturbada. A menina levitando e o padre lá. A pessoa apertou a pessoa é perturbada que fez isso aqui, hein? Bom dia. Não sei se é fantasma, mas não vai criar vida aquela estátua lá. Bom dia. Não sei se é fantasma. Novo filme. Oh! Coloquei aqui. E aí? Ursinho. Anota o número, anote, alguma criança louca, que fofo, criança louca, que fofo, que tapão, não tem, 074, o Shucky, para, o Shucky, a menininha, para, me deixe em paz, obrigada, por isso que não, não quero ter filho, já pensou a criança olhando do lado do nada, com o amiguinho imaginário, você tá doido, você nunca teve amiguinho imaginário, senhora, Jogar as coisas no, no chão, eu não, graças a Deus, vamos ir para a senhora, Deixa eu pegar a lanterna, né, ai meu Deus, ó o bicho vindo Ai, nunca teve nem amiguinho, alô, Eita, tem uma fita lá em cima e um olho, que tudo vê E aí, e aí, ó, e aí, Wagner, tudo bem com você, meu querido? Tudo bom? Obrigado pela raidzinha, pessoal que tá chegando com o Wagner, seja bem-vindo, tudo bem? Uma raidzinha, mas é de coração, obrigado, amigo, muito obrigado, como é que você tá, tudo bem? E aí, e aí, e aí, tudo bem, Gui, ó, tudo bom? Obrigado pelo follow, Gui, ó E aí, Wagner, como foi livezinha, amigos? Tudo tranquilo? Tranquilinhos? Tamo aqui testando uma demo do joguinho Luto Ainda não saiu, né, mas tudo bom Vamos dar uma olhada como é que ele vai ser Foi boa, eu tava naquela bomba de sempre, no DVD Ô, amigo, joga outras coisas, não tem, não gosta? Não gosta de jogar outras coisas? Tanto joguinho legal A gente acabou de gerar a tia, tamo testando a demo aqui, ó Eita Gente, porão ou sótão? E aí, fala, por gentileza Eu vi Luto quando eu abri sua live, assustei A gente acabou de abrir pra testar Negócio de jogo bom Olha os quadros, vai que tem algo Os quadros sempre tem algo, né? Algo demoníaco O sótão? Nenhum Só gosto de bombas mesmo Bom dia pra você, ó Acho que o título também não ajuda Exatamente Olha aí, ação Tem uma fita VHS lá, ó Não dá pra pegar Ai, achei que era um espírito Eita É uma sala cheia de fitas Amigo, eu vou comer algo, tá? Vou deixar o look aqui e já volto já já Beleza, amigo, fica à vontade Obrigadinho mais uma vez E Gui, obrigado mais uma vez aí pelo seu follow, tá? Espero que você divirta na live também A gente joga vários gamezinhos aqui Inclusive, dia de sexta-feira Tem a sexta-feira horrorosa Tá? É só jogo de terror E tem uns babadeiros pra jogar agora Na sexta-feira agora Tá de fralda? Não, mulher Ainda não E eu não Estando aqui E a não está aqui Já não estou Já não está aqui Alô? Talvez eu te falando Eu tenha falado pra apresentar o que Se quiser saber Quem morreu Pra vir pra live Alô? Ai! Caralho Pô, mãe, pelada Motilápia O homem pelado Help, 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 help Aqui não tem escapatória Busca ajuda em outra parte Ajuda Meu Deus Quanto help O quadro A criança branca Essa daqui? É uma mulher, não é? Ou é aquele outro lá? É um homem Deitado Naquele lá Pelado Olha a gatixa Me joga na parede Me chama de jogar Gatixa Eu estou perdido Me ajude Bota um modão aí Toca amarilha Ajuda Ajuda Que essa é a branca? É a carro que morreu? Foi recortada Não é branca? Perde logo, filho de rapariga O Senhor Tem muitos filhos Muitos filhos Ele tem Eu sou um deles Você também Louvemos Ao Senhor Ai Ui Esse é do trailer Ai Vó Sai Sai Tome cuidado com esse lugar É fácil entrar Eu escolho Deus Vó Lá vem a Marília Gabriela Amarela Bom Óbvio que ali não tem nada Não dá pra ir Né Olha essa sala Complexa Essa sala não Esse corredor Estrutura grande Nossa Tá bonito o gráfico Alguém fala pra vocês Depois que eu diminui um pouquinho a negócio O gráfico ali Ele ficou Lisinho Golezinho O gráfico Eita Pão Esse personagem é asmático Não corre Na casa do senhor Não existe satanás Show satanás Show satanás Show satanás Show satanás Show 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 Sai É que jogo de terror é assim mesmo amigo Meu amigo É pra você É sentir Se sentir Preso Entendeu? Essa é a agonia Olhando um pouquinho ligeiro assim Olha só O sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder O sangue de Jesus tem poder Faz o diabo estremecer Faz Com certeza faz Alô Spot watching me Why I hate you Até pão É Isso 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 É o que eu recordo Ai Faz muito tempo Que Não Quê? Falando de um filme Sim Entendeu? Porque Segue Quem é debuchando A si Desenha nada próprio Ele é ativo Do ele Pare de me vigiar Parece feliz Atenção 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 Peaky pocket Alô Despeis de tudo Por lo que has passado Deveria estar Lourando Deveria estar chorando Isso Tá pão Uh Pecamos Pecamos Alguma coisa aqui Eita Um esquadro sinistrão Uma pessoa calva Aqui Passaram a maquininha Só no meio da cabeça Que triste Dá licença Correntinha Ó Aqui Agora Tem É É É É É É É Botou 522074 Eu senti um rangido aqui Na minha orelha Esquerda Direita Ai Olha essa corrente Que belíssima Passado Já quero uma Quero não Mentira Pelo amor de Deus Ai Que silêncio Eu tenho um negócio aqui Poxa Poxa Peraí que tem várias Tem várias Sobrane Olha aí Ó Vários quadros Várias lembranças Tem várias Vai que a parte do filme lá Vai estar aberta agora Cadê o chinelo Ai Botou a chinela Pra tacar lá Agora Agora é em cima Agora é em cima Olha a careca ali De novo No quadro Bom dia Bom dia Pro careca do Campari É o calvo 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 do campari Nos pés Até aqui Ó Tem uma fita azul lá Tem um papel lá Um papelinho Poxa Não é aqui ainda Corvos Corvos chineses Ó Esse é Arte chinesa Ai Uma caixinha Uma caixinha Eu só queria Pegar uma caixinha Pra me vasculhar Vou descer aqui primeiro Faz o coração Tá com medo Deodato Como assim Aí ó Esse aqui eu já esperava Tá com medo E não mudou nada É lá naquela sala De novo Help me Me ajuda Aí ó Um bom ar Tá com um cheiro De que? De Putum Tem um triângulo Na porta Tem Agora alguma porta Desce que mais Alguma porta Dessa abre Note Ai Ela tem um número Que vai descar No telefone Se não tiver Nada Aqui Caralho Que cheiro De pica Que isso Pera Eu acho que vai ser O telefone Lá mesmo Hein Lá batu Ó Vou lá no telefone Digitar lá no telefone Toca Toca Telefone Tirou o Léo Tirou o Léo De perto Mila Tira esse Vajau Tira Tira ele É 52074 5 Tiririm Tiririm Alguém ligou pra mim Falta número Falta número Falta número Digite o número O presente Pegar a fita Pegar a fita Fita lá em cima Nossa quantas fitas São recordações As fitas né Essa 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 é A A Repetazione Alguém ligou pra mim Sou eu Bola de fogo O calor Tá de matar Blá 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 Ó Tem uma fita lá Vou ter que subir lá Lá naquela Quartinho Ah é muito escuro Por favor Isso arrancaram com o Oz aqui Não Olha Não tem nenhum número aqui dentro Rasgaram um monte de coisa São memórias rasgadas Estragadas Destruídas Quer dizer né Tá bom Deus ali embaixo Personagem Não agacha Personagem Não agacha Tá bom Não dá pra tacar nada Batata Batata Potato Não abre Tem nada pra pegar aqui Nem acolá Vamos ver Black Billy Fotografia de pedra Alô Ah eu peguei o negócio né Colocar lá pra ver Tá assada Eu tô Quer dizer Alô Tá eu tô com papel aqui E aí E aí Rosé Eu acho que tinha que ler O que tá escrito ali embaixo né Então tá bom Vamos ver se assim funciona A ligação Tem uma coisa lá em cima Do Do Ó Ali tá mostrando ó E tem um negócio lá em cima da escada Nenon Eu leio Aproxima Ah Ah Dá pra O que dá escrito É bom das vistas Eu acho que deve ter que colocar numa ordem né As coisas O motor tá cheio de caixa de mudança Ah tá Vamos ver Vamos ver se daqui ó Ali traz Ali traz Um lugar escuro Onde perdeu Se perdeu facilmente Esse daqui Quem se esconde Fora da luz Fora da luz É isso? Eu tô achando que esse Esse aqui é ali em cima Quem se esconde Quem se esconde além da luz Todo por culpa Deste Presente Desnecessário Ah O presente aqui em cima Para sempre feliz Tá Caminhando entre o estranho Creio que Quero devolvê-lo Esquerda e direita Que opção será A correta Para ser feliz Tá Ó cá O presente é em cima Não era Aqui ó Eu acho que agora vai mudar as coisas Acontecer alguma coisa Sei lá A gente tá presente em vários lugares Exatamente Não li naquela parte Perguntam Quem está além da luz Eu vou voltar lá Pera lá Qual parte você fala Essa daqui Esse do meio Quem se esconde mais É atrás da luz Tudo culpa desse presente Desnecessário Aí ali embaixo Tá escrito Caminhando entre estranhos Creio Quero devolvê-lo O outro Esquerda e direita Que opção Será a correta Para ser feliz Aqui As caixas de mudança É Eu deveria estar Em Essa Caixa Alguma coisa Devia estar na caixa É uma foto Ah Acho que eu tenho que olhar na caixa Ó E tem uma foto lá na caixa Desenha uma caixa Quem chama Quem chama Em nenhuma parte É Cadenas Cadeiras Cadeiras É cadeiras Esta casa não é normal Porque 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 tem barulho de metal Coisa assim Corrente de metal Ah sim O caminho está aberto Tá Acho que tem que assar Esse negócio na caixa Não 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 Os mesmos desenhos De fora Do cara careca Do calvo Meias 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 Meu Deus Vai até que onde esse negócio Eu já vou ver lá Eu queria dar uma olhada se tem alguma coisa Numa caixa por aqui Que foi o que ela disse Foi o que ela falou lá Deve ser a porta de saída Não sei se lá em cima vai Vai estar aberto de novo De novo não né Porta do desenho não Não sei Não tem como entrar Ó Lá ele mostra um negócio lá Só que não dá pra subir lá Talvez por outro lugar Outro caminho Outro Outra instância Em me dá sem óculos Eu enxergo E que tá Que tá perto Quase com o zoom Outro 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 A porta que tinha o bilhetinho ali na porta ali Aí o post-it na porta ela Se foi né Bom dia Eu não entendi Porque eu apareci aqui É aqui não vai para lá mesmo não Parece marca de mão Que horror Que horror Ui Tem nada Desenhos Então a gente já entrou lá Na porta do post-it Porta do post-it A gente já entrou Eu já sumi o post-it da porta Só tinha uma carinha Tipo uma carinha feliz Um smiley face É porque a porta tá aberta né Eu gosto de preço não De colar E aí José Conta as migos face Será que tem a ver com esse número? 074 52 Vou fazer ao contrário Esse número lá 054 054 522 522 Yeah É a Priscila e o Ud E o Ud Que vai dar a Playstation 2 Tá passada Tá passada Eu estou Com meu pequeno I Um pequeno E um pequeno Agora o satanás vai aparecer a qualquer hora Quer ver? Não tem Não tem Será que ela abriu lá em cima? O chupacu Se fosse só chupacu Estava bom né Ele chupai a alma inteira Delecente ela Ela é uma passada Era que? Eu não entendi nada O que o negócio falou O que ela falou? Traduziu aí Deu dato É a porra da fita gotinha Ai Nossa Geleia Até o pé Carai Meu Deus Seu sonho está Justamente isso Seu sonho está caindo Está fracassado Está caindo Está caindo Está fracassado Eita É aquela lá Passada Não dá para pegar mais alguma coisa? Será que tem Será que tem o vídeo do Do Frota? Ai que horror É que ela colecionava vídeo do Frota? Boa Deixa ela aí Então Mas é para pegar ali Tudo tem um porém Viu? Agora a gente vai lá assistir Um que? Isso aqui É a novela das oito Ele levou a ponte de Londres Uh Tem uma chave Escondida Tem um baú Para abrir Está em loop Né O presente Ah Tem alguma coisa Tras de mim 725 Ó Primeiro ele mostrou aqui Né Aqui vai ter uma É aqui que vai ter a chave Onde que era aquele negócio Que ele mostrou a chave Apareceu no vídeo 725 Salva aí Para a gente Tileza Tinha uma bagulça aqui dentro Será que tem aqui? Isso Essa moça ali Parece Até a bolsa Parece que tem um rosto Que horror Que horror Sim Ela tinha um triângulo Na chave Deve ser aquela porta Do triângulo Ah É aqui Lá Pegou a chave Não é essa porta Que ela abre Lá ela Lá ela Vamos ver Essa daqui Vai ser aquela porta Lá mesmo É É na sala Né O papel de helps Mother of gods O Tom já se foi? Acho que já Né Eita Uuuuh Eu disse que assim Começasse ele correria Percebeu que Que o bom ar não Espirrou dessa vez Espirrou sim Eu tava no começo da escada Nothing Meu Deus Que jogo Doido Tudo Destruído Caramba Tá bonito Né A parte visual Assim Tá Tá muito bonito Ah Meu Deus Fazer mal o ar Sai moço Tô todo de passagem Tá Ah é aqui O negócio Que tava Tinha Yes Ai meu Deus Do céu Caralho Não Ela tava no carro Quase isso Ela tava indo Um buraco Filma o buraco Ali onde tava A cabeça dela Qual que era o código Que tava Tinha aparecendo Subiu Subiu de bom Eu arrepiei Inteira Qual que era o código Que tava lá Sete Era sete o que Sete dois cinco Bom dia Bom dia Tem que laver De novo Gente O macaquinho De novo Sete cinco Dois Eram os últimos Números Então Sete Cinco Dois É Acho que eu vou ter Que ver de novo Será que dá pra ver Ele tava sentado Lá O macaquinho Ele tava Você Viu Vamos ver Ali A gente já pegou A chave Ok Tem lá Um Sete Dois Cinco Um Sete Dois Cinco Caramba Que Que Um Sete Ah Tá invertido Aqui Burro Com Emblema De quadro Ok Acho que eu vou ter que caçar O quadro Que tem Aquele Caçar Achar o quadro Que tem Esse emblema Desenhado Acho Meu Deus Vamos ver Quadrado É um quadrado Um quadrado A Essa Daqui Ó Holy Shotas Tão doloroso Foi Não deveria Ter ido Ali E por que Eu tô Indo Desculpa Desculpa Pardom Pardom Vai ter Negócios Né Vai ter Sustinho Né Eu sei Ai Ai Meu Deus Só tem Um caminho Vai na fé Da Coraz Que Coraz Que Pelo menos Um pouco De fé Tem Eita Apreula Ai O presente Ali Regalo Azul Ui Só medo Dei voltar Lógico Que eu sei Lógico Que eu sei Lógico É Obvio Oi Eu não vou lá Nem Nem Ferrando Ai 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 Que agonia Parece que ela soprou no meu ouvido Ai Cheguei Babá Pá Nossa Parece que ela soprou no meu ouvido Que agonia Sobe por favor Por gentileza Mete o pé Já pegou o seu presente BSBSBSBSBSBSBS Que Eu não digo nada Alô? Vou botar isso aqui em algum lugar? Ou eu tenho que ligar de novo aquele número? Não sei como o que faz pro bot fazer aquele barulho de chamar gato. É P e C cedilha. É P e C cedilha, amigos. Beleza? Eu vou... tentar ligar de novo aquele número. Era 074 522. 1, 2, 3, 2, 2. E aí... 2, 3, 2, 3... 2, 3, 2, 3... 3, 2, 3... 3... Um pedaço de pau aqui, hein? 4.545.678 Eu vi o pé aqui, hein? Eu vi, hein? Vocês viram? Eu vi só o calcanharzinho passando, hein? Será que ela é lá embaixo ainda? 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 Eu vi só o calcanharzinho passando aqui. aqui ó, essa porta aqui ó acho que vai ser lá ainda hein eu não creio, eu não tô crendo que eu vou ter que descer lá de novo ai eu tô com medo, por que eu inventei jogar isso hoje logo agora podia tá dormindo agora podia tá descansando hein né que amanhã vai ser um dia cheio vários nadas pra fazer ó, eu tô aqui aqui a gente já veio aí então será? tá, eu vi pro lado errado, é na outra porta essa porta aqui é a outra porta a outra porta que é a outra porta não era? era a porta aqui ó que eu descia pra ir lá onde eu peguei o presente ó falei pra você ó ninguém me escuta acho que tava bugada lá e ficou repetição e o boneco não tava andando não né senhora ô meu deus do céu o boneco andando e ela achando que tava bugada só porque eu tava repetitindo repetindo só porque eu tava repetindo só porque eu tava repetindo só porque eu tava repetindo eu tava só ouvindo senhora eu tava só ouvindo senhora cinterna ah vou levar você comigo o paninho o paninho que era ali não era o paninho? tens o que és necessário para repetir pelo amor de deus tá igual parata envenenada todo perdido anda pra lá e pra cá sem achar nada mas eu achei alguma coisa eu achei ah pera acho que eu tenho que colocar o negócio lá ó não vai aparecer nada não vai ter nada mesmo porque eu tenho que colocar o negócio lá conforme você completa os objetivos pelo que eu entendi as coisas vão acontecendo tens o que é necessário para esmagar minha rata que? surrata? não estou a compreenderlo como foi que ela soprou minha orelha? ai eu quero sair daqui errei 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 o caminho não não sabe nem onde está eu sei acompanha as velas acompanha a vela todo perdido eu falei vocês estariam perdidos do mesmo jeito se não pior para de serem loucos deixe de serem doidos para de serem doidos para de serem doidos para de serem doidos se a ordem é essa eu já não sei Só sei que nada sei Será que é essa aqui? Eu acho que Eu acho que Essa Como é que fala? Esses desenhos tem que combinar Com o O que está falando, escrito ali Não é não? Não dá para saber se está dando certo Jura? Eu juro Acho que Acho que a nova é no meio Tipo aquela ali Ou essa de baixo ali? Tipo assim? Ah, faz sentido Assim? Alô? Lê o que está escrito e vê a imagem O que faz Esquerda e direita Qual é a direção? Ah, eu acho que o presente é embaixo, né? Acho que eu entendi, ó O presente aqui, ó Que tem esquerda e direita E aqui? Pera Foi isso Foi isso, foi isso Acertei o negócio Escutaram o barulhinho? Esplacadinha, placadinha, placadinha Olha lá, caiu as taubas ali, ó Agora eu vou vir embora Ah, eu não quero ver E aí, e aí? Esquerda ou direita? Ou se estranha, hein? Esquerda ou direita? Direita? E a esquerda? Tá bom, Deodato Cuidado, Ipe de pane Isso não parece seguro Direita Cara, tudo olhando pra parede Ai, que agonia Help me! Only, only way Enganado Saída Escolhas Help Eu não entendo Tudo eleva ao mesmo lugar Exatamente E voltamos ao começo Bonequinho estranho Falta do moleque Ora, ele era de LGBT Ó LGBT Menino Que asmou Hello Querida Cheguei Que demo grande Exatamente Oh meu Deus Então, o que você vai fazer? Então, o que você vai fazer? Você fez a sua mente? Eu posso ajudar você com a move Eu tenho a ver Então, eu vou vir para o seu lugar Ok? Oi, mas que taja O que você vai fazer? É difícil Se você faz Se você vai fazer Se você não achar Se você vai fazer Porque, claro Você escolhe Você vai fazer Não? Você vai fazer Você vai fazer Fica aí, moço. Tranquilheza. Ah, acabou. Graças por julgar. De nada, manito. De nada, manito.